Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Míster Charuto. Semana passada não teve vídeo e eu levei uma bela de uma bronca lá no grupo do WhatsApp do Míster Charuto. Bom, deixando de brincadeira, realmente não deu. Semana foi super atarefada e eu fui deixando. Amanhã eu gravo, amanhã eu gravo e não deu tempo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sinto a maior falta também quando não tem vídeo. E sinto falta de gravar, sinto falta de todo o processo e também daquela manhã, pra mim é manhã ainda, né, de sábado, em que eu fumo um charuto e assisto o vídeo com o pessoal lá no YouTube, no live chat. Mas hoje tem vídeo e tem charuto. E o charuto que eu escolhi pra gente é este aqui. É o Drew State Liga Privada No. 9 em Corona Vivo. Ele é um stick nicaraguense lançado em 2007, com 6 índices de comprimento e o ring gauge de 46. Eu acho esse ring gauge, assim, talvez o melhor ring gauge. Difícil falar, mas é uma... a minha opinião, o que eu cito, o que eu acho legal dele, é que ele é fácil de segurar, ele é confortável na boca e ele oferece uma relação de rapper com o miolo, né, com o filler, muito interessante, onde permite que o sabor do rapper destaque, venha à tona e a gente consiga perceber muito bem o que o rapper tem pra oferecer pra gente. Eu sou um defensor da ideia de que o rapper é responsável pelo perfil de sabor do charuto e tem... é discutível, tá? Tem outras inúmeras opiniões a respeito disso, mas essa é a minha opinião, eu não defendo ela. É o que eu, pelos meus testes, pelo que eu já experimentei, na verdade, eu cheguei a essa conclusão. Eu ouvi várias opiniões diferentes e essa foi a conclusão que eu cheguei. É o que eu sempre falo pra vocês, escutem diversas opiniões e tirem as suas próprias conclusões. A minha conclusão é que o rapper é o responsável, é o que, na verdade, produz o perfil de sabor de um charuto. Tá? Vou fazer um vídeo sobre isso também, que eu acho que é uma conversa legal. Mas vamos voltar a esse aqui, então. Ele tem 46 de ring gauge, 6 de comprimento. O rapper dele é um rapper, a Conerica Broadleaf, plantado e cultivado aqui nos Estados Unidos. O binder dele é brasileiro, mata fina. E o filler é hondurense e nicaraguense. Ele leva algumas, alguns... Eu vou falar disso depois, a quantidade de fumo e tudo que ele tem. Bom, vamos começar falando aqui da band. A band é uma band muito bonita. Ela tem aqui esse símbolo da... Da Drift, dos Liga Privada, né? Que acho que é usado só por Liga Privada. Que é uma imagem... Parece um leão mítico. Tem uma... Mitológico, não é mítico? Mitológico, desculpa. E eu lembro que um outro vídeo que eu falei sobre esse símbolo, alguém me falou o que era e eu esqueci. Então, você que falou da outra vez, eu esqueci o que foi dito e quem falou. Amnésia total. Mas é muito bonito. Eu acho legal aqui com o número 9, vocês estão vendo na foto. E tem escrito aqui Liga Privada. Eu vou falar da band mais adiante. E a aparência dele é legal. É um wrapper meio seco. Não é tão molhoso assim. Mas não tem um tooth que eu sinta tátil. Mas é bem bonito. Tem uma cor aqui em cima que é engraçada. O final da folha do wrapper, quando chega na cabeça, junto com o cap, tem, vocês vão ver, até tirar uma foto, vocês vão ver aí. Tem uma coloração, uma tonalidade, uma textura diferente. Não sei dizer o que é isso, tá? E tem um cheiro de pimenta e de rei, de folha seca. Talvez um pouco doce, um chocolate, uma coisa assim. Tem uma doçura que não dá para definir muito bem. Mas é pimenta com rei. Então, vamos cortá-lo e ver o que é que a gente vai ter aqui hoje. Ó, mas não, saiu ali. Fluxo super legal. Bom, e vamos ver aqui. Hoje está frio, vocês podem ver, eu estou com um casaco aqui. Teve uns dois, três dias aí que a gente vem num intervalo bem gelado. Amanhã acho que já vai ser bem mais legal. E aí, quando está muito frio, até o isqueiro para de funcionar. Vocês devem estar vendo aí que o cenário está diferente, né? Tem uma, uma, tampeia as fortes aqui. E a mesa também, o corte, a luz, está tudo um pouquinho diferente, né? Mas é porque eu estou fazendo umas pequenas mudanças aqui no cenário, aonde eu gravo, e acho que o próximo vídeo já vai ser mais, já vai ser com esse cenário, na verdade, né? Com esses itens novos, os itens que eu coloquei novos, já vão estar visíveis, vai estar tudo arrumado. Então vai ser uma, tentar fazer mais legal, dar uma mudada de vez em quando, é bom, né? Dar uma incrementada. E como, para mim, um ano do canal se encerra nessa época, outubro de noventa, que foi quando eu comecei, eu queria fazer isso esse ano também, bem nessa época. Aí deu atraso da semana passada e tudo, mas acho que na próxima a gente volta já com as novidades aqui do ambiente e um vídeo regular, voltar à normalidade. Mas vamos lá com esse aqui. O fluxo está um pouco apertado. Eu estava esperando um fluxo mais generoso, já que é um Drew State. Mas de cara, o que me chamou a atenção foi salgado. Sabor salgado na boca. Está saindo mais fumaça aqui do que na minha puxada. Agora eu já vi um pouco de pimenta e um sabor forte. Talvez um café amargo, meio terra. Uma coisa que está vindo no finish agora. Aquele café. Não é amargo, desculpa. É um café com terra. Não é amargo, não. Bem pesado. Bom, a quantidade de fumaça no pé está muito maior do que aqui em cima. Vamos ver se ele, nos próximos minutos, aquecendo ou dando mais umas puxadas, esse fluxo vem normal e eu posso sentir mais sabores. Porque o que eu senti até agora foi só isso que eu falei. Como vocês podem ver, o fluxo melhorou bastante. A queima está impecável, sem nenhum drama aqui. E a quantidade de fumaça que sai pelo pé do charuto, onde está a brasa, é impressionante. Vocês podem ver na foto aí também. Eu esperava um fluxo melhor, um fluxo mais generoso do que está agora. Eu diria que ele ainda está um pouquinho apertado. Porque os charutos da Drew State são reconhecidos como os charutos mais generosos em termos de fumaça. Que tem um fluxo, não é um fluxo aberto. Aquele fluxo que você puxa e vem só ar. É um fluxo que vem só fumaça e muita fumaça. E esse aqui não chegou lá ainda. Talvez porque ele ainda não aqueceu. O dia está muito frio hoje, como eu disse. Ou o charuto tem. Eu fui o premiado de pegar um charuto que não é tão bem enrolado assim. Mas pela qualidade desse charuto, eu acredito que seja uma questão de tempo para ele ficar legal. Bom, antes de falar dos sabores que vieram, eu vou falar um pouquinho desse blend, liga privada. Isso quer dizer, esse termo liga privada, quer dizer a mistura, o blend, o preparo, que não é público. É bem o que o nome diz mesmo. Em espanhol, então é uma mistura, um blend privado, de alguém, de um grupo. E esse alguém é o blender desse charuto. É o Steve Sarker. Eu já falei sobre esse cara algumas vezes. Ele, na época de criação desse charuto, ele trabalhava na Drew State. Ele era o cara que tomava conta de tudo. E ele... Eu vou falar por quê direitinho, o que motivou a criação desse blend. Mas a gente vê na band desse charuto, escrito uma... Tem uma frase muito interessante. Vocês podem ver na foto aí. Hecho exclusivamente... Exclusivamente? Para el jefe. O chefe, né? Quer dizer o seguinte. Feito, fabricado para o patrão, para o chefe. E esse chefe é o Steve Sarker. E do lado aqui também tem pequeno, escrito Parejo Oscuro. Aí já é a Parejo, né? O abitolo, o formato do charuto. E o oscuro se relacionando à cor do rapper. Mas a criação... O privado, né? O dono desse blend, na época da criação, era o Steve Sarker. A quantidade de fumaça é impressionante. Bom, mas os sabores que vieram é o seguinte. É tudo muito intenso, mas sem ser exageradamente intenso. É um médio full, quase full. E os sabores que eu estou sentindo, aquele café continua sendo predominante. Tem uma leve doçura no draw. No finish, desaparece completamente essa doçura. E vem um pouco de pimenta. Então ele é um pouco mesmo. É bem suave essa pimenta. E ele tem um peso. Isso tudo tem um peso que lembra a terra. Quando a gente fuma um charuto, aquele bem terroso, que pesa na boca da gente, ele lembra esse peso da terra, sem ter aquele incômodo da terra, às vezes. Então, por isso que eu disse que é tudo bem intenso, mas sem ser exagerado. Se ele tivesse a terra, eu acho que ele seria exagerado. Não seria confortável, pelo menos para mim. Isso quer dizer também que a fumaça é uma fumaça suave. É uma fumaça... Não, não suave. Ela não é agressiva também. Ela é cremosa. Ela entra na boca da gente bem, sai bem. E não fica ardendo, não fica incomodando depois no finish. O finish não está muito longo. É um finish até curto para a intensidade de sabor. Talvez ele aumente no próximo... No passar do tempo, no próximo terço, alguma coisa assim. Vamos chegar lá para a gente conferir. Mas seria isso. Seria uma intensidade com uma... Uma intensidade sem exageros até agora. Com os sabores que eu mencionei. Vocês podem ver que agora o fluxo é um fluxo da Drewstein. Devia ter alguma obstrução num ponto que eu já venci. E o fluxo está perfeito. A quantidade de fumaça está super legal. E os sabores vieram com uma intensidade muito maior. Mas antes de falar dos sabores, eu quero falar um pouquinho mais dessa história desse blend. Ele foi uma ideia de três pessoas dentro da fábrica da Drewstein. O proprietário, o Jonathan Drew. O Steve Saka, que era o Master Blender. E mais do que isso, era o cara que realmente cuidava de toda a Drewstein. E era o Master Blender também. E o assistente dele, o Nick Melillo. Hoje, só o John, o Jonathan Drew, que está na Drewstein, ele nem é o dono mais. Ele vendeu a empresa, mas ele continua administrando. Continua tendo um papel fundamental lá na estrutura da empresa. O Steve Saka saiu e criou a Dan Barton Tobacco & Trust. Que tem o Sobremesa, o Mi Querida, todos os dias. E hoje ele ainda é... Ele conseguiu ser maior ainda dentro da indústria depois que ele abriu a sua própria empresa. E o Nick Melillo, que era o assistente dele, hoje tem a sua própria empresa, que é a Foundation Cigars. Vale lembrar que o Nick Melillo é de Connecticut. Ele nasceu numa cidade chamada Windsor, que é no estado de Connecticut, que é a cidade que é o polo do tabaco em Connecticut. Então, é um cara que tem toda a herança do tabaco, mas de uma perspectiva completamente diferente do pessoal do Caribe, América Central, de Cuba, de qualquer outro lugar. É uma herança do tabaco americano. E hoje ele tem lá a empresa dele. Mas, voltando ao assunto do Liga Privada, então. Eles resolveram fazer o charuto, que seria o charuto para o consumo diário do Steve Saka. Isso começou em 2006 e em 2007 tomou uma outra dimensão e se tornou um blend comercial. Eles testaram mais de 50 receitas de blends, misturando tudo que eles tinham lá à sua disposição para atingir o paladar do Steve Saka. Esse que era o objetivo. Não vão esquecer desse dado. E a número dessas 50 e tantas receitas, a número 9 foi a escolhida e deu o nome ao blend. Liga Privada Número 9. Na verdade, o código usado para o blend escolhido, porque houve subdivisões dos blends, era 9A2X. Mas por motivos óbvios, eles não fizeram o charuto com esse código. Mantiveram o número 9, deu até o charme. E lembra, isso é muito usado em whisky, né? Você tem os barris, eles numeram os barris que ganham alguma feira, ou que é a que dá a melhor mistura e tudo mais. Eles foram por aí com esse Liga Privada Número 9. Os três juntos, o John, o Steve e o Nick, eles fumaram mais de 6 mil charutos. Durante esse processo todo de testando quais blend, e depois que o blend foi escolhido, testando a consistência do blend. Da construção de diferentes, uso de folhas e tudo, chegando ali a testar todas as variáveis de forma a ter um produto que fosse consistente, que atendesse o bel prazer do Steve Sarkis. Não era comercial ainda, tá? E era muito importante essa consistência, porque esse charuto tem sete fumos diferentes. Um do wrapper, o do binder e cinco fumos diferentes do filler. Isso quer dizer que são sete sementes diferentes, são sete solos diferentes e sete climas diferentes, porque eles são plantados em sete fazendas diferentes e lugares diferentes do mundo até. Então é intrincado a solução para manter isso consistente e tudo mais. Então isso foi testado e eles tiveram o prazer de fumar 6 mil charutos. O wrapper é um wrapper daqui de Conerica, como eu disse, e ele é um charuto bem caro, tá? E o wrapper deve ser a folha que mais empurra esse preço para cima. Porque além de ser plantada aqui nos Estados Unidos, isso implica numa mão de obra mais cara, tudo aqui, o processo aqui, o custo aqui é muito caro. Então isso reflete na folha. E também o preço final da folha, do produto wrapper Conerica Broadleaf, plantado aqui. E as folhas usadas nesse blend são fermentadas por 18 meses pelo menos. Então é mais um dado aí, mais um processo que vai levantando o custo. E na fabricação também, dentro da Drew Estate, eles têm o cuidado de utilizarem apenas quatro duplas de funcionários para fazerem os Liga Privada número 9. Essas duplas, cada uma, não pode fazer mais do que 250 charutos por dia. para dar para eles um tempo necessário para fazer cada charuto com a construção correta, posicionamento das folhas corretas, sem pressa. É um charuto feito para se atingir um objetivo e não para simplesmente você ter números para colocar no mercado. Então é um produto que foi feito ali, tendo em vista o desejo do Steve Sarko de ter o charuto que o agradaria, eles passaram por tudo isso com muito cuidado. E é legal, aqui eu vou colocar para vocês, eu achei isso aqui na pesquisa que eu fiz para esse vídeo, a foto de uma embalagem de charutos que foi enviada para o Steve Sarko da FAP da Nicarágua para que ele avaliasse, testasse aquele lote. Então vocês podem ver na foto, está aí agora, a gente tem ali o nome dos funcionários e a função que cada um cumpriu, a data em que foi fabricado, está aí especificada no modelo latino, o primeiro vem o dia, depois o mês, depois o ano. E é legal vocês notarem também que esse jornal que embrulha é um jornal nicaragüense, que faz aí o pacote para o Steve Sarko avaliar o charuto. Aí um belo depoito desse processo, até então era exclusivo do Steve Sarko. Eles começaram a colocar esse, deve ter tido, obviamente, alguém deve ter levantado na hipótese, pô, por que a gente não põe no mercado? Então eles começaram a testar isso em pequenos grupos, pequenos lojistas e tudo, vendo o pessoal, todo mundo adorando o charuto, todo mundo achando um charuto super vendável, o charuto seria aceito pelo mercado. E logo depois, no ano seguinte, eles colocaram no mercado em pequenos lotes. Até hoje continua assim, depois de 13 anos no mercado. Ele não é um charuto que você encontra em qualquer tabacaria ou em qualquer loja que vende charutos, mesmo que não seja uma tabacaria, venda outras coisas, né? E mesmo online, às vezes, você não encontra. É muito comum você procurar por esses charutos e ele está fora de estoque. Então você tem que esperar a outra safra, a outra leva de charutos, para poder comprá-los mesmo online. Nas tabacarias, normalmente eles têm, eles compram um pouco mais, então eles acabam sempre tendo. Mas não é toda a tabacaria que tem esse charuto. Em termos de sabor, o que está acontecendo é o seguinte, a abertura do draw está dando um volume de fumaça muito maior e isso trouxe muito mais sabor. E trouxe mais intensidade. Já dá para falar que ele é um full body, mas não tão pesado. As duas coisas não subiram juntas. A intensidade do sabor subiu, mas o peso desse sabor, o que seria uma coisa exagerada, para mim, né? Tem gente que adora sabores super altos. Para mim, não chegou lá, aquilo que eu falei no clipe passado, de ser a terra. O que veio para mim agora foi um sabor mais de couro, junto com aquele café. A pimenta aumentou sim, no draw e no retrohale. O finish continua ainda não tão longo como poderia ser. Se fosse mais longo, eu ia ficar mais feliz. Mas nesse finish, veio um pouco mais de aquele salgado. Foi lá no primeiro draw que eu dei, voltou agora, que me lembra um pouco de carne, aquela coisa assim de uma gordura animal. Não uma gordura vegetal, uma coisa mais leve. Essa gordura vem de uma forma mais pesada, mais densa, mas também sem muito exagero. Então, com mais fumaça, com um draw mais generoso, ele ficou mais complexo ainda. E numa intensidade mais alta. Ele é um charuto que, se você não é um fumante que goste de charutos full body, charutos mais pesados em termos de sabor, não estou falando de nicotina, porque de nicotina ele está super tranquilo até agora. Ele é um charuto que provavelmente não vai te agradar. Agora, se você gosta dos sabores mais intensos, dos sabores mais pronunciados, ele é na medida certa para você, eu tenho certeza. Eu estou aqui já na... terminando o segundo terço, e o charuto deu agora... teve uma pequena alteração no sabor, que entrou agora uma doçura no draw. E junto com essa doçura, veio no finish, no final do finish, que eu estou sentindo aqui agora, ele fica amargo. Está curioso o que está acontecendo agora. Tem mais ou menos aquela... o couro veio junto com o café, continua se mantendo, a pimenta vai e volta, ela não está constante, ela altera a intensidade dela. mas no draw... é uma doçura pesada, é uma doçura meio melado. Até vem nos últimos charutos, eu senti... nos últimos dois ou três, eu senti melado, estou sentindo de novo aqui agora, estou sentindo bem tenso. mas que no finish, daqui a pouco, quando o finish está acabando, o meu paladar fica mais amargo, eu sinto mais o amargo, lá no fundo da língua. Aí está meio que começando agora. Então está mais rico ainda, se você não gosta de amargo, provavelmente você não vai gostar, acho que esse amargo está mais selecionado ao café mesmo, ao peso do café, que se intensifica no finish, pode ser isso. Mas... então deu mais essa camada, ainda mais esse dado que não estava antes. Eu quero tirar a Benda aqui junto com vocês, vamos ver se vai ter algum problema, não acredito que ela já está solta. Eu tenho só que achar o ponto dela aqui, eu acho que é no final, aqui é bem do lado do... isso, exatamente. Dessa figura mitológica aqui, que eu espero que alguém me fale novamente o que é, e eu prometo não esquecer. Bom, sem problema nenhum, a Benda tem uma qualidade extrema, é um papel... parece um papel encerado. E a cola aqui não dá nem para perceber a cola, deve ser autoadesiva, não tem nenhuma marca, não tem nenhuma mancha, não tem nada, lindo. E o Liga Privada é escrito à mão, né? É uma caligrafia bonita, uma caligrafia bem legível e bem fluida. Bacana, muito, muito legal, gostei muito da Benda. Vocês já viram a foto lá no início. Mas é isso aí. Deixa eu fumar um pouco mais e daqui a pouco eu volto para falar mais um pouco da história desse blend e o que a Drew State fez a partir desse... da criação do número 9. Já, já eu volto. Eu estou aqui três ou quatro drops depois que eu tirei a Benda e o charuto está no ápice dos sabores. Está exuberante agora. Além de tudo que eu falei, agora ele está cremoso, oleoso também. Com uma agressividade mínima, um pouco de pimenta. A pimenta agora está mais estável nesses últimos drops, três ou quatro, num nível um pouquinho mais alto do que estava antes e mais baixo do que uns dois segmentos atrás que eu falei que ela tinha aparecido. E a fumaça está intensa, que está saindo aqui, está até me incomodando para falar. Mas essa cremosidade veio e meio que acercou todos os outros sabores. Fez quase que uma cama no paladar para sentir aquele café, para sentir todo o sabor de salgado, o sabor da carne, da gordura que eu estava sentindo. Então é de uma complexidade e de uma intensidade muito grande. Sem nicotina nenhuma, não há nada, eu não estou sentindo a cabeça meio assim, meio leve, nada no estômago, super, super agradável em termos de nicotina, mas com uma intensidade de bode bem alta agora. Agora ele chegou no ponto que eu estava esperando a... esperando que ele tivesse essa performance com o bode. agora ele está no ponto. Então está um charuto agora para quem gosta de sabores fortes. Mesmo eu que não sou fã de tantos sabores tão intensos assim, estou adorando esse nível de sabor do Liga Privada agora. como eu disse antes, hoje na Drew State, o Steve Saka e o Nick Melillo não estão lá mais. O atual Blender, Master Blender da Drew State é o Willie Herrera. Tem até alguns charutos que vem com o nome Herrera, Esteli, Herrera Esteli. Tem até o Brazilian, né, deles, que tem a Benda Azul. Fiz o review, vou colocar o card aqui. E, então assim, a fábrica certamente mudou. Alguma coisa deve ter mudado até talvez algum ajuste neste Blender ou em alguns Blends que eram feitos na época do Steve Saka de uma maneira podem estar sendo feitos de maneira diferente hoje. Não sei dizer e tal. Difícil apontar isso, né, numa comparando dois charutos, mas eu estou falando isso pelo seguinte, porque o o Steve Saka na época que fez esse charuto, ele falava que esse charuto poderia ser envelhecido, talvez ganhasse alguma coisa se ele fosse envelhecido até três anos. Ele acreditava que em mais de três anos o charuto poderia perder as nuances, os sabores mais suaves. Talvez perdesse o couro que eu senti de um determinado ponto pra frente, essa cremosidade que eu estou sentindo agora, que veio tão exuberante e tão bem-vinda, ela talvez diminuísse, eu não sei. Esse charuto que eu estou fumando, ele não é novíssimo, mas ele não tem um envelhecimento longo com toda a certeza. Comigo ele está há pouco tempo, talvez há uns seis meses, eu comprei numa tabacaria e devia estar lá um período de tempo no mínimo igual a seis meses. Então vamos colocar aí que ele deve ter um ano, um ano e meio no máximo. Então eu não acredito que ele tenha sido afetado por esse desenvolvimento, por esse envelhecimento, entre aspas. Mas ele foi, ele é um pouco diferente de um outro, a Liga Privada número nove, que eu fumei alguns anos atrás, alguns bons anos atrás. E quando eu fumei esse outro Liga Privada, ele era mais intenso do que esse, sem dúvida nenhuma. e eu tive nessa oportunidade que eu fumei, eu acabei tomando um bourbon junto com ele e foi muito bom. Eu não sei de dar essas sugestões de formar par de charuto e bebida, primeiro porque eu acho que o charuto existe por si só, ele não precisa de nenhuma bebida para tornar o charuto melhor, ou não é o terceiro charuto, você não precisa da bebida. Eu prefiro beber água, quando mais um café e tal. Agora, quando eu fumei esse, Liga Privada alguns anos atrás, por um coincidido de estar tomando esse bourbon, e era um bourbon com um teor alcoólico muito alto e com sabores muito intensos. Um bourbon full body. E foi muito legal porque o bourbon era um teor alcoólico dele, o proof, que a gente chama aqui, quase 130, varia de batch para, de tiragem para tiragem, de lote para lote, e era, mas em torno de 120, 130, que dá um teor alcoólico aí de 60, 65%. E ele, esse bourbon, ele tem uma grande característica dele, é o caramelo, ele é doce, ele é oleoso, ele é quase que uma comparação que não é literal, mas ele é quase que um licor naquela viscosidade do sabor, no peso do sabor, do caramelo butterscotch, que é amanteigado, é bem doce, vanila, baunilha, né, e foi muito legal com a intensidade do café amargo, o outro era mais terroso até, mais pesado ainda do que esse, o outro, o outro exemplar do Liga Privada que eu fumei. Então foi um casamento muito legal com o bourbon, que é uma experiência que eu tive, tá, eu, então, uma sugestão, vou só compartilhar com vocês essa experiência, que talvez se vocês fumarem e tiverem a oportunidade de tomar com o bourbon, pode ser legal, mas se você prefere cerveja, um vinho, um vinho do Porto, alguma outra, de vinhos eu não entendo praticamente nada, mas cerveja eu tomo algum, então eu acho que seria legal com uma bebida que fosse mais doce do que o charuto, e também um full body, porque ele é um charuto de body muito alto. É difícil falar dessas combinações assim pra cada pessoa e tudo, é só uma sugestão, mas eu indicaria que comece com água primeiro pra você sentir o charuto, ver qual que é a personalidade daquele charuto. Se tiver muito pesado, se você imaginar que tal bebida possa ser legal, experimente também, eu experimentei com bourbon e não tenho do que reclamar. O de hoje está me parecendo com um bórum um pouco mais baixo, uma intensidade, não é a agressividade. Ele nunca é agressivo, os que eu fumei, eu fumei mais do que esses dois, este e o anterior, eu já tinha fumado outros também, mas ele nunca é agressivo, ele é sempre, ele sempre coloca em balanço essa intensidade com a agressividade, que são fumos, certamente essa suavidade de sabores tão intensos vem do tratamento dos fumos, da qualidade dos fumos, da combinação desses sete fumos. Então tem aí uma elaboração no blend que atingiu esse nível de intensidade com uma certa suavidade. Mérito, certamente, do Steve Saka, que é uma lenda, é um cara que, nesses charutos de full body, é um cara que certamente faz um dos blends mais festejados no mundo dos charutos não cubanos. E é um grande exemplo disso, um grande exemplo dessa ideia dele, dessa conduta que ele tem com o charuto, o Liga Privada número 9, que é o original dele dentro da New State, não poderia representar melhor esse conceito do Steve Saka. O tempo todo a queima é perfeita, sem retoque nenhum, sem nenhum fluxo, depois de um certo ponto, ficou maravilhoso e continua ainda muito legal. Não está nada quente, eu já estou dentro do terceiro terço, está como se eu tivesse acabado de acender. E os sabores continuam exatamente aqui. Agora está vindo aquele amargo que é muito legal, dar uma uma quebra interessante no perfil que ele vem com aqueles outros sabores que eu falei. Bom, mas outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, esse charuto, os fumos eram muito, são, né, fumos de altíssima qualidade. E como todo charuto premium cigar, o que eles fazem? Na hora de prepará-lo, eles cortam as extremidades e a gente tem aquelas arestas, aquelas, não é arestas, aparas de fumo que, como eu disse naquele vídeo, três charutos, uma fábrica e três charutos, a empresa tem que dar um uso para essas aparas, porque ela não pode simplesmente jogar fora. O que ela faz? Ela faz os charutos de mixed filler, ou Cuban sandwich. cartridge. A Drew State, no início da produção comercial desse Liga Privada número nove, pegava as aparas dele e colocava nos outros charutos que ela tem, o factory, smoke factories, tem lá alguns que são feitos com fumos menores, folhas menores, o mixed filler, e ela até usava alguns desses para fazer os charutos de infusão dela. só que eles tiveram a ideia é o seguinte, por que não fazer um charuto mixed filler usando exclusivamente as aparas do Liga número nove, mas fazer de uma forma diferente, de uma forma mais elaborada, não simplesmente pegar aquela mistura de fumos e fazer um novo charuto a mixed filler. O que que eles fizeram? Qual foi a ideia que eles tiveram? Pegar nas mesas dos enroladores, das quatro duplas, todas as aparas e separar de novo essas aparas, passar por um novo processo de seleção. Então eles separavam em sete grupos diferentes, um de cada forma. E montaram um charuto chamado de papas fritas. Só que não era misturado todos esses sete. Uma vez que eles já tinham ali tudo separado, eles colocavam, eles faziam o bunch do charuto papas fritas posicionando os pequenos pedaços em posições determinadas dentro do bunch. Depois colocavam no binder e depois no wrapper. E esse, um dos cuidados que eles tiveram, deixa eu puxar aqui para ele não apagar. Ele apagou. Deixa eu acendê-lo, reacendê-lo aqui porque eu não vou deixar ele ficar com gosto de charuto apagado. Rapidamente aqui, para não perder o raciocínio, vocês fiquem comigo enquanto eu reacendo porque eu parei no ponto onde eles posicionavam as folhas cortadas, as aparas em determinadas posições dentro do bunch. E isso, E eles chegaram a um nível de excelência ou de cuidado de detalhamento em que os pedaços maiores são colocados próximo à cabeça do charuto para que o fumante a hora que corta e coloca na boca não tenha pequenos pedaços de fumo vindo na boca. para ter uma fumada confortável também, não ter que ficar limpando, tirando aqueles pedacinhos na língua ou no lábio. Então, o que eles acabaram? No final das contas, eles criaram um mixed filler usando um conceito de um long filler e usando, obviamente, os fumos de alta qualidade do Liga Privada. E esse charuto, o Papas Fritas tem algumas bitolas diferentes, ele é mais fino, mais curto, tem até que é um pirâmide muito bacana com um pigtail e tal. E é um charuto caro, ele tem preço de long filler porque os fumos são os mesmos do long filler e o processo de fabricação é um processo lento, um processo cuidadoso. Não é um mixer filler feito a torque de caixa, é feito com o mesmo procedimento do long filler. Então, foi mais uma grande sacada comercial do Steve Sark e da sua equipe para dar uma finalidade rentável para os fumos e oferecer para nós fumantes uma versão do Liga Privada um pouco mais barata, mas que atende em termos de sabor tal qual o Liga Privada original. E o nome é muito bacana porque Papas Fritas é batata frita em espanhol. E o Steve Sark ele é um cara a não sei a altura dele, mas ele é um sujeito de um aspecto bem próprio, curioso. Ele é completamente careca, ele tem um cavanhaque branco grande, bem marcado, bem cheio, e ele é bem gordo. e ele comia batata frita compulsivamente. E o charuto, esse Papas Fritas quando ficou pronto na fábrica, ele queria fumar um depois do outro. E aí algum funcionário, algum gaiato lá, soltou essa que o charuto era, que aquele charuto parecia as Papas Fritas que o Steve Sark comia. Daí veio o nome do charuto, uma brincadeira com a voracidade do apetite do Steve Sark tanto com as batatas fritas como com o charuto que eles tinham acabado ali de construir, de produzir, que é esse charuto Papas Fritas que é a continuação do Liga Privada número 9. Então é uma curiosidade e tal, mas é um charuto também legal. Entre um e outro, eu preferiria fumar o original, não só pelo fato de ser original, por ser um long feeder de tudo mais, mas porque a diferença de preço também não é assim tão grande. Mas se for o caso, uma limitação financeira ou a oportunidade de fumar o Papas Fritas, tenho certeza que ninguém vai ficar com o charuto que deixa a expectativa, que não atende as expectativas do fumado. É um Papas Fritas, é um charuto muito legal, um charuto de qualidade e não é apesar de ser a Cuban Sandwich ou Mixed Filla, porque também a gente tem charutos de Mixed Filla que são muito bons, desde que eles usem os fumos disponíveis com um certo critério, um certo cuidado, pode ser um charuto de excelente qualidade, que é o caso do Papas Fritas. O fluxo continua impecável, nada quente, nada de strength até agora, eu já estou parando de fumar, não está nada quente, deve dar ainda mais uns dois ou três draws no máximo, mas fica essa, em termos de sabor, está exatamente aquela mesma coisa, aquela cremosidade ainda, tomando conta do charuto todo e com um sabor que vale muito a pena, mesmo sendo um body tão alto assim, que normalmente foge das minhas preferências, e esse aqui é um charuto que escapa das preferências, mas me agradou bastante, assim como os anteriores. Esse aqui talvez até um pouco, eu posso até ter ficado um pouco decepcionado no começo, comparando com os anteriores, pela falta de intensidade, de complexidade, mas que depois veio com toda a força e mostrou que se houve alguma alteração, alguma coisa, não foi uma alteração que prejudicou tanto assim o blend e que continua valendo a pena fumar o Liga Privada no Number 9. Ok? Então, eu agradeço a todos vocês pela participação, se você ainda não assinou o canal, por favor, assine, visite o website Mr. Charuto e espero encontrá-lo semana que vem, vamos ver se já dá para ter as coisas arrumadas aqui, as novas imagens aqui atrás, a mesa também, eu vou fazer alguma modificação, então vamos voltar com um entorno um pouquinho diferente e com um belo review para semana que vem, acho que todo mundo vai gostar, todo mundo vai querer saber qual é o charuto para semana que vem, que é um belíssimo charuto. Até lá, fumem bem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho